Com o objetivo de proporcionar atendimento jurídico para comunidades em situação de vulnerabilidade social, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vai entregar, nesta quarta-feira, dia 17, uma van dos direitos à Defensoria Pública do Estado do Maranhão. A iniciativa visa a promoção dos direitos de crianças, adolescentes, idosos, mulheres, famílias e populações tradicionais. O veículo é todo equipado para oferecer acessibilidade aos cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. A van também possui todo externo, mesa, cadeiras, computador, impressora, bebedouro, frigobar e gerador de energia para melhor atendimento da população. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Gilson Santa Fé.